Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo, com mais uma expressão para deixar o seu português mais natural, mais brasileiro. Hoje eu vou te ensinar como dizer esta expressão em português. Então vamos lá, vamos direto para os exemplos. Você vai me ajudar ou vai me deixar na mão de novo? Ele me deixou na mão quando eu mais precisei dele. Deixar na mão significa abandonar, às vezes sem um motivo aparente. Vamos ver mais um exemplo para deixar isso bem claro. Imagine que você está dirigindo numa estrada no meio do nada. Então de repente você percebe que o motor do carro começa a falhar, começa a perder força. E nessa hora você diz a seguinte frase para o seu carro. Eu não acredito que você vai me deixar na mão agora. Que situação chata, não é? Isso já aconteceu comigo. Bom pessoal, então essa foi a expressão de hoje. Você já conhecia esta expressão? Você tem alguma dúvida de como usá-la? Escreva aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!